Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje nós vamos começar exatamente da onde eu parei a live, vou secar essa água aqui, eu deixei só eles terminarem o que tinha para construir de cano, esse cano aqui é aquele que vem lá de baixo, lá dos removedores de carbono, olha lá, vem lá de baixo, eu trouxe ele para cá, para cima, por aqui, ele vem aqui e aí em vez de eu pedir prioridade com uma ponte, eu coloquei duas pontes, uma de cada lado, aí a água fica intercalando, e aí a água vem para cá outra vez, passa pelas refinarias, caso tiver espaço ela entra na refinaria, se não tiver ela passa direto e vem para o reservatório, depois vai para o filtro, o filtro vai filtrar, se não tiver espaço aqui ela passa direto, vem para esse outro reservatório que é dos banheiros e desce de novo lá para o removedor de carbono, que aí fica um sistema cíclico, né? Vamos melhorar isso aqui, eu não estou gostando disso aqui não, que está ficando, vou baixar aqui, desligar, quero que acumula mais dióxido de carbono, mais acumula aqui dióxido de carbono, mas já desceu bastante, vou colocar aqui a porta end, vai ser aqui mesmo, sensor de pressão aqui, e aqui um elemento, sensor de elemento gasoso, aí beleza, vou construir isso aqui, esse aqui eu já vou desconstruir, aqui eles finalizaram, finalizaram, o que eu vou fazer aqui, eu vou construir aqui nessa parte de cima, nessa altura aqui, deixa eu ver, refinar, refinaria de óleo, tá, eu tenho preso, caramba, já morreu dois, né? Durante a live, vai mano, vem deletar isso aqui, e aqui eu já vou começar já, aproveitar que veio até aqui, né? Vou começar o projeto aqui da... da saída aqui para os trajes novos, né? Não deu para fazer durante a live, mas durante a live a gente fez bastante coisa também, né? Vou colocar aqui o checkpoint, traje espacial, o jet suit, né? Vamos fazer aqui uns... dois, dois, três, quatro, três, sete... vou fazer oito... tá bom, oito eu esqueci... vamos, porta... o ideal aqui depois seria trocar por viscogel, né? Beleza, então aqui vai ter que entrar petróleo, né? De qualquer maneira eu tenho que trazer petróleo, não tem jeito, porque depois eu vou ter que usar nos foguetes, não agora, por enquanto eu vou usar o... o... é... é... é Igne... Hum... pouca rocha Igne, mas vou ter que usar, não tem jeito... pegar mais rocha Igne... Beleza, eu já posso começar... falta quatro ciclos, falta cinco ciclos para voltar a funcionar aqui, e aí eu vou ter energia... nessa estação aqui... hum... ver... aqui... vai funcionar quando estiver acima de... de um quilo... tem gramas não, um quilo... eu acho que eu vou fazer... outra estação... dessas aqui... em cima... ou lá embaixo, né? lá embaixo é melhor... deixa eu ver como é que tá o oxigênio... é... nem precisa... ali na verdade é de outra bomba... só para encher aqueles trajes lá em cima... eu destruí o... a estrutura de fabricar os trajes, mas eu vou fazer em outro lugar... talvez eu faça outra... estrutura de... fabricação de oxigênio aqui, não sei... tá insano... ah... acabou meu fóssil... quanto eu tenho de aço? 5.3 toneladas... não dá para fazer muita coisa não... mas já é um começo, né? aqui a gente chegava nesse ciclo aqui... sem nada de aço... é... deixa eu voltar para cá... para a parte da refinaria... que eu preciso começar a produzir... deixa eu ver... trabalhar com 3... não tem necessidade... só uma dá conta, tá? 3... 3 tá ok... hum... vamos colocar aqui... bloco normal mesmo... não... vou ter que colocar bloco... de malha... caso pingar alguma água... alguma de ouro, beleza... para os canos... agora os canos... vai esquentar, né? vai esquentar aqui dentro... para ver se é melhor eu trocar esses blocos aqui... com o bloco de metal... ó... mas assim... ai... né? Eu tenho 6 toneladas de amálgama de ouro. Eu tenho 6 toneladas de amálgama de ouro. Acelerada aqui na produção de ferro. Quaço. Foca. Tá tranquilo aqui, a produção já é de hidrato plástico. Já tem um monte de ovo já. Vou colocar aqui pra incubar mais alguns. Tem 4. Se faltar energia eles vão rodar rodinha ali. Isso aqui é provisório, tá? Só até voltar a energia pra cá. Beleza. Vou montar uma daquelas estações de fabricação de oxigênio. Pra cima. Vou limpar o caminho aqui. Não. Vou terminar lá embaixo a parte da área. E aí tem que terminar. Aqui a produção é de 5 quilos. A produção é de 5 quilos. Então dá um cano pra cada... Pra cada refinaria. Eu tenho que sair com... Veio aqui. Eu tenho que sair com o cano. Esse granito aqui não tem problema. 3, 6, 9, 12. Com 5 pra cada refinaria. Com 5 pra cada refinaria. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. É isso mesmo. Então aqui... Vai sustentar essa refinaria. Hum... Agora ficou ruim que eu não posso pôr uma ponte aqui, né? Tem como passar uma ponte aqui. Vou fazer diferente. Ao invés de... Vai dar porque eles não vão ficar produzindo o tempo inteiro. Eu vou ser obrigada a pôr um bloco ali na ponta. E aí... É... Elas entram em sobrepressão quando chega a 3 quilos. Tá? De gás. Quando chega a 3 quilos de gás elas entram em sobrepressão. Aí elas não produzem mais petróleo Eu tô fazendo de granito mesmo, tá o cano de abate Não tem problema não nessa parte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Dá pra pôr isso pra cara Vou pro lado errado Dá pra fazer isso aqui também, né? Eu vou ter que tirar por baixo E eles não vão produzir o tempo inteiro, não tem problema Esses reservatórios quebram um galho, vou falar pra vocês Quebram um baita galho De bola Pra finalizar tudo isso Vou fazer a ação de energia a petróleo Não precisa de uma estação mesmo Não precisa de uma estação Vai produzir muito dióxido de carbono Poderia fazer ela aqui Deixa eu ver Energia Não pesquisei Ah, falta plástico Farça Já faltou hidrogênio Quando a bateria é baixa Vai abaixo de um certo valor Vamos lá pra rodinha Entrar mais um duplicante aqui Tô precisando Tivemos duas baixas Tão de ruim Não construtivo Não construtivo a esta altura Não dá, né? Os três de força não Eita Tá acontecendo aqui Tentando elemento errado Ah, tá entrando oxigênio aqui Tentando oxigênio É só até terminar Esses três ovinhos aqui Depois normaliza Não tem problema não Já fizeram lá em cima? Olha Vamos produzir os trajes aqui, né? Mas faltou o poste aqui 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 não cai mais água, eu acho. Geladeiras todas cheias. Uma geladeira. Talvez eu removo esses cogumelos aqui, talvez. Está acumulando de oxicarbona aqui, a produção de oxigênio está baixa. Está conseguindo vencer a pressão ali. E aí vai vir aqui dos cofusos. Olha, esses duplicantes foram entrando e eu no... 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20. 20 duplicantes. Beleza, mais geladeiras. Pode ver que eu não estou nem ligando ainda para começar a produzir comida decente. Olha, o pessoal tudo finalizou aqui, engenheiro. É muito bom. O Emerson já pode ser mensageiro. O Santos. Emerson. Vitor. O restante agora vai ser tudo minerador. Começar a escavar qualquer coisa. Ero. 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 Pode ser. Láubre tem tripofobia, né? Aqui, aprendiz de mineiro. Estou viajando. Eu não peguei ninguém com tripofobia. Zelador, aprendiz de mineiro. Aí, boa. Bom. O Fubá já vai poder ser cadete já já. E aqui, eu ainda não posso decidir como é que eu vou produzir essa energia. Eu não vou cancelar a construção dos tubos de plástico. Não tem jeito, eu vou precisar dos tubos de plástico. Eles já estão quase finalizando, né? Tá quase não, falta muito ainda. Mas eu não vou parar a produção, não. Falta quanto pra voltar isso aqui? Dois ciclos. Eu vou colocar lá embaixo uma usina a gás natural. Acho que ela vai dar conta. Duas, no caso, né? Duas, até eu ter. Aqui. Aqui. Inteligente. Opa, peraí. Gastei aço em alguma coisa que não era pra gastar. Hum, eu preciso dar o start no sistema aqui, não tem jeito. Tá de rodinhas. Ah, eu já sei onde é que eu gastei o aço. Três rodinhas aqui. Eu tenho que colocar aqui, né? O cabo. Chorou, já, puta, essa produção. E aqui, depois que tiver... Meu mouse tá dando dois cliques. Bombo aqui de amalguma de ouro. Vou colocar um conservatório, né? Vou ver. Tem um só, tá bom. Depois eu faço algum outro esqueminha aqui. Por enquanto, eu acho que isso aqui resolve. Talvez eu faça uma sala depois pra pressurizar se tiver um excedente muito grande. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. A saída de dióxido. Pode ser aqui. Ficou de bola. É, preciso automatizar isso aqui. Cortar end. Pode ser assim. A saída aqui é na bomba. Põe um sensor e aqui, põe o outro. Sensor de elemento gasoso. E o sensor de pressão. Por essa bateria aqui, põe o outro. Cortar essa bateria aqui pra 95%. Carregar 10%. Faltou de bola. Faltou energia. Faltou energia. Estou deixando esse gelo aqui de propósito. Beleza, aí depois que isso aqui estiver funcionando, vai visitar. Vou conferir uma coisa aqui. Faltou um pouco mais, né? De calor o granito. Não tem problema, mas passar pelo meio da base com ele, com petróleo quente, não vai ser legal. Eu vou ver que temperatura que vai armazenar aqui. Qualquer coisa eu troco o cano. Já começou já. Aí não vai ter energia, né? Só um correndo na rodinha. de bola, pra 2 na rodinha já melhora Se eu colocar isso aqui, eu consigo fazer com que o líquido saia, mas o gás não, mas já tem gás natural aqui já Só faltou, dá os tubos, sempre esqueço, vamos ver quem chegou lá Não Vou ter que colocar um filtro aqui Pra mandar esse gás errado pra lá pra fora, apertar essa tubulação aqui Quando tiver gás natural, pressão em cima de 2kg Preciso colocar um filtro aqui Vou botar aqui, preciso colocar um filtro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu coloco Flor de elemento Tá vendo de gás Ela Flor de elemento Flor Flor Vou precisar de uma porta não Porta não Porta não aqui, porque tudo Caramba, continua me oferecendo aço pra Porta não aqui E aí tudo que não for gás natural sobe E aí tudo que não for gás natural sobe Dessa maneira aqui, eu configuro ele pra gás natural E aí quando não for gás natural Ele vai mandar pra cá Manda pra cima E o que for gás natural vai passar Beleza Beleza, já estou produzindo já Uma quantidade razoável já de petróleo Olha, já tem uma tonelada nesse aqui Olha que está a temperatura Ah Ah Deixa eu configuro agora pra gás natural Olha lá, se não for gás natural Manda embora Não importa o que seja Se for gás natural, vai pro Teminha ali Um pouquinho pra esse sistema Se acertar né O ideal pra eu começar a produzir já aqui Seria eu ligar essa bomba aqui Independente do Eu não posso Caramba, eu não posso escolher o Caramba, eu não posso escolher o Abaixo Pra começar já a filtrar Tirar o que não é Que boa Já vai tirando daqui Já vai tirando daqui o que não é pra estar aqui dentro Ei Coisa errada aqui Coisa errada aqui Ah Caramba Já sei o que que é Já sei o que que é Já sei o que que é Aqui ó Não posso colocar na mesma reta Colocar assim Colocar assim Beleza Beleza, vamos começar a subir esse petróleo pra lá Mesmo com o cano Só tem 12 toneladas só de rocha ígne Só tem 12 toneladas só de rocha ígne Só tem 12 toneladas só de rocha ígne Já não tenho 36 Já não tenho 36 Manda um gás natural pra lá Vai, termina logo com isso aí Ah tá, eles tão vindo rodar aqui Ah tá, eles tão vindo rodar aqui quando Melhorou Não desliga quando a bateria estiver acima Abaixo de 50% Tá bom Já vai estabilizar isso aqui Vou voltar aqui agora pra gás natural Quer dizer Acima de Desligar essa bomba Beleza Eles continuam produzindo Tipo de bola Eu vou levar esse cano lá pra cima logo Vai ser de granito mesmo Caramba Só uma ponte aqui Saco Uma ponte aqui Tirar esse cano aqui Vamos encontrar aqui Deixa eu já passar o cano A ponte A ponte Daqui vai lá Para o espaço Para os canos me permitirem passar Vou ter que pôr duas pontes Vai ficando Aqui Duas pontes aqui De qualquer maneira eu preciso levar petróleo para o espaço Já adiante Eu tenho que colocar duas Aqui Eu esqueci da minha fumarola De vapor frio Eu acho que é a única que eu tenho Para dar um pouquinho mais de atenção Para ela Ele está começando a assentar o gás Acabando o gás natural O que eu faço Eu inverto Aqui Só para aumentar A produção de novo Para isso aqui Ficar estabilizado Onde lá já encheu O certo é eu ter outro reservatório aqui O certo é esse reservatório Está aqui Depois do filtro Estou correto Besteira aqui Esse reservatório tem que estar Depois do filtro Já posso inverter Já posso inverter Já posso inverter Já Tá bom O gás natural Começou a assentar Aqui Temperatura subindo Beleza Estão construindo ali Vamos construir as pontes Aquelas pontes que eu mandei construir Nossa Um ovo de mucura suave Sério? Ok Eu aceito Aqui eu tenho que acertar Né? Tem que sair Construir Vamos ver esse cano aqui Alguém vai vir Desconstruir Isso aqui está acontecendo Porque é o que eu falei para vocês Quando tem mais de uma saída branca No mesmo sistema Está vendo? Agora inverteu Isso acontece Porque a água está saindo daqui Dos banheiros E ela tem duas opções De sair da branca Depois da verde Então ela tem para cá Para a refinaria E tem para cá Da ponte Por isso que ela fica doidona Caramba Ainda não terminou De incubar esses ovos Agora não precisa mais Incubar não Eu não posso deixar DRECO comum Ficar na cena aqui Dá para pôr mais um pouquinho De Hangar Aqui para eles Aqui eu não preciso subir Eles conseguem Colocar a terra Por baixo Lá embaixo Lá embaixo Depois que acertar Esse sistema aqui Eu vou colocar Um filtro Do lado de cá Pelo que me parece O sistema já está Já se acertou Está começando Cada vez mais Vindo só É natural Tá Aqui embaixo Água poluída Gás natural Daqui para baixo É gás natural Pelo visto Vamos lá Vamos lá Aqui em cima Mantenho Essa porta aberta Por enquanto Para empurrar Esse Oxigênio poluído Para fora Só que eu vou Tratar Esse oxigênio poluído Para ele sair É natural É natural Estou com medo De tirar Isso aqui E faltar Não vou deixar Assim mais um pouco Ainda Beleza Normalmente Eles constroem As pontes Primeiro Com isso Posso começar A produzir Os trajes Se eu não me engano Eles já vêm Com uma pequena Carga de petróleo Ainda tem cano Para caramba Com o vídeo E boa A minha produção Aqui Ferro E aço Mais um loop Só a tranqueira Vamos fazer o seguinte Eu vou aproveitar Aquele ovo De mucura Suave Que veio Vou criar Mucura Desse lado Aqui Fazer isso Aumentar Minha produção De metal Refinado Tá Fazer traje Né Aço E petróleo Eles tem que Trazer o petróleo Na bomba Não é isso É isso É isso É isso mesmo Fazer petróleo Numa bomba Como o cano De petróleo Vai passar Por aqui Eu vou fazer Aquele esqueminha Da bomba Eita É assim Na verdade A bomba É só Para trás Ainda não tinha parado Para fazer Os Trajes Ainda Aqui eu consigo Fazer aquele esqueminha Que eu faço Na bomba Da cozinha Que eu fazia Hoje em dia Eu não uso mais Água na cozinha Com isso Eu vou ter Petróleo Aqui Vamos fabricar 4 com 6 Esse cabo aqui Quebrado Não tem problema Olha lá Adormente Posso fechar aqui Deixa eu fechar Isso aqui Posso derreter Esse biome Igual eu fiz Com aquele outro Lá Usando essa água Quente aqui E eu vou fazer Isso mesmo Eu já libero Esse termo Nullificador Já faço Tudo o que tem Que fazer Só que Deste lado Aqui Onde é que Estão meus trajes Estão lá Embaixo É um pouco De trabalho Fazer isso Sem traje E por aqui Por aqui Por aqui Parece melhor Começar a preparar Isso aqui Granito Claro Eita Tem um negócio Aqui É isso Caramba Talvez o tempo Tudo aqui Eu não vi Uma fumarola E aqui Eu vou subir Com um bloco Adiabático De qualquer coisa Serenito Mesmo Também Aqui Estão Bem E aqui Eu escavo Mais um pouquinho Aqui Para ter Uma reserva E Deixa eu ver Estava aqui Para a água Espalhar Agora Vou dar uma Espalhada Beleza Agora Tem que abrir Aqui Ah Quebrou Nem esperava E arrumar Mandar Desconstruir Logo Fazer Outro Vou lá De novo Estar O sistema Aqui Cadê a ponte Ponte de gás Nossa Fiz todas De gás Está zoando Ah não Nossa Eu não vi O petróleo Não começou A sair Ainda E show De bola Quando Entra O oxigênio Poluído Mas Tranquilo É da vaporização Esse oxigênio Não está Vindo Nem de cima Para baixo Está Vindo Aqui Está Vaporizando O resto Está tudo Pronto E Esse Petróleo Lá Para cima Desligar Essa bomba Aqui Senão Vai dar Ruim Perdendo Gás Olha lá Perdendo O gás Natural Desligar Essa bomba Mesmo Que Quebre Lá Tirar Daqui Deixar Em vácuo Se tiver Diox Carbono Aqui Vai Estou Perdendo O gás Natural Aí Boa Começou Caramba Terminaram o cano Antes de fazer O Petróleo Caindo Tudo Aqui Bom Pelo menos Petróleo Engarrapado Agora Serve Para Alguma Coisa Coisa Não Está Zoando Comigo Pior que não é pouco petróleo que está caindo aqui não Aí Obrigado Energia aqui agora Eu vou ter Energia Já Daqui Posso começar a usar essa energia De ouro Então vai dar Para trazer até aqui Gasta Viu Isso Gasta Caramba É a preparação Para ir para o espaço Tem um medidorzinho agora ali de petróleo É isso Ah É a carrafinha do petróleo Mudaram Não tinha visto ainda Mais natural Muito bom Muito bom Agora eu já posso começar a atualizar esses bichos aqui Porém Atualizar o que eu comecei aqui Essa porta aqui Automático agora Ação de beleza Comida Pontos de soltura O que mais? Tem um alimentador Faz tempo que eu não mexo como cura Fé Me perdido Só que aqui Tem que fazer Isto aqui Colocar uma escada E essa porta aqui Não permite o acesso Botar quanto Para aquela mucura Lá nascer É muito difícil de acontecer Tá Já é difícil Do ovo De mucura De pedra Aparecer do nada Tá E aí E ainda Colocar um ovo De mucura Suave Aí Realmente Bom Aqui tá dando tudo certo Desse lado Já tô levando o petróleo Lá pro espaço Tô de bola Tô bastante água Ainda Pra produzir oxigênio Tendo Vamos tirar petróleo Aqui Beleza Tô de bola Precisa construir Isso aqui Rápido E Deixa eu ver O que mais E aqui Tem aquele fio Que eu já tinha deixado Passado Aqui Pra alimentar Esse sistema Agora eu já posso Usar ele Tá Isso aqui Ih Caramba Tá Sobre a pressão Aqui Dá Essa saída De ar Caramba Quanto oxigênio Aqui Acumulado Tá aberto Aqui Caramba Isso aqui Tá aberto Não era pra tá aberto Isso aqui Acho que o jogo Vai fechar Bom Então O jogo Fechou É Eu tive que Dar reload Aqui Nem lembro O que eu tinha Feito Aqui Coloquei Pra construir Esse cabo Aqui Rápido Né Um agilizado Nesses cabos Aqui E eu ia Passar Esse sistema Aqui Pra cá Beleza Já tem o gás Natural Lá Tudo parado E eu ia Passar Esse sistema Pra cá Pra finalizar O episódio Que é Isso aqui E aí Eu posso Tirar Essas rodas Daqui Já Bom É isso aí A gente Continua Daqui No próximo Episódio Já vou Começar A criar Mocuras Aqui Mocura Suave Né Pegar Ela Primeiro Pra você Trazer O ovo Pra cá Mais fácil Trazer O ovo Pra cá Fragilizar Negócio A gente Continua No próximo Episódio Valeu E Falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda Não é inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela Balançada No sino Pra ativar As notificações E compartilhe Nas suas redes Sociais Aquele abraço E até o próximo Vídeo E até o próximo